Agora, para encerrar essa reportagem do bairro Floresta com um tiquinho só de graça, porque chega de tristeza, eu quero chamar a atenção do André andando no cavalo para três coisas. Primeiro, a graça desse menino, dessa criança que vai com o cavalo aí, que o cavalo respeita. Segundo, repara como é que o cavalo está triste, até o cavalo está triste com o bairro. Olha a orelha murcha, o peito caído, a cara dele para o chão. E por último, vê se o André tem algum jeito para montar no cavalo. Achei alguém pior do que eu em cima do cavalo. Olha o André com a mão segurando, desesperado para não cair. O André pensando o seguinte, o que é que eu não faço para defender meu salário? Mas que dificuldade, que dificuldade ela fazer. Hein? Ah, vou te falar. Agora.